Oi, crianças! Bom dia! Bom dia, família! Bom dia! Com alegria! Eu desejo a vocês um lindo dia! Tudo bem, família? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Paula, do Instituto Anjos Solidários, lá do Sem Marí José. E hoje, a nossa vivência vai ser história. Isso mesmo! O nome da história é a Margarida que queria voar. Mas antes de iniciar, vamos chamar a historinha junto com a Pro, crianças? Então, vamos! Lá na montanha tem uma casinha toda enfeitadinha, cheia de florzinha. Lá na casinha mora uma criançada que gosta de historinha. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique quieto assim. Vamos lá, então? Era uma vez, era uma vez, em um belo jardim colorido de muitas flores, enquanto as outras flores dançavam, encantavam e perfumavam o jardim, A Margarida tinha um sonho, um sonho diferente. O sonho dela era querer voar. Ela queria voar pelo céu. Passava o dia todo olhando o céu, os pássaros voarem, e sonhava com um dia que ela também pudesse voar. A Margarida nunca desistiu do seu sonho. Um belo dia, pousou perto da Margarida um passarinho no jardim e ia catando as sementinhas pelo chão. A Margarida, então, não pensou duas vezes e foi logo pedir para o passarinho se ele podia lhe ajudar a realizar o seu sonho. Oi, passarinho, será que você pode me ajudar? Eu queria tanto voar. É o meu sonho voar pelos ares. E aí, o passarinho olhou para a Margarida e disse Mas como você vai voar? Você não tem asas como a minha. Ah, mas eu tenho uma ideia. E aí, foi então que o passarinho teve uma ideia. Colocou a Margarida nas costas E voou pelo céu, voou, voou, a Margarida ficou encantada. Ela voava, voava bem alto e ela ficou toda feliz ao realizar o seu sonho. O passarinho e a Margarida viraram bons amigos E sempre quando podia, o passarinho voava com a Margarida Que lindas, que lindas, que graciosas flores do meu jardim Se alegram com suas cores e cantam só pra mim Balançam, 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 com o vento elas dançam Balançam, balançam, com o vento elas dançam Olha que legal, crianças Vocês viram? O passarinho ajudou a Margarida a voar Colocou ela nas costas e voou bem alto com ela Eles viraram amigos, bons amigos A Margarida ficou muito feliz de voar De voar com o passarinho Porque esse era o sonho dela, né? E ela conseguiu realizar Que legal, né? Vocês gostaram da história, crianças? Espero que sim Já terminou a história Terminou a contação Batam palmas, minha gente Foi legal de montão Bom, crianças A Propaula vai ficando por aqui Essa foi a nossa videoaula de hoje E até o próximo vídeo Beijo, meus amores Tchau!